Música Hoje eu acordei Quem sabe cantar comigo vai Em sangue Liguei até ver Pra tentar Esquecer Mas o rádio tocava Uma canção Machucando Não sei se foi ilusão Se foi amor O docefissão Liguei pro outro Falei do meu amor Pedi pra ele me ajudar Ela acalma meu coração Quero ver essa dança Joga pra cima, canta comigo Vai ser lá de novo Foi ela que me fez sofrer Foi ela que me fez Muita gente se liga com ele Quem disse que Eu me não sou Foi ela que me fez sofrer Foi ela que me fez chorar Quem disse que eu me não chora Aqui está a prova O que me fez sofrer Chamada agora Seja bem-vindo Seja bem-vindo Seja bem-vindo Seja bem-vindo Um momentinho Um momentinho Um momentinho Um momentinho Hoje eu acordei Pensando em você Liguei até ver Pra tentar te esquecer A sua rádio tocava uma canção Tô machucando meu coração Não sei se foi ilusão Se foi amor ou decepção Liguei até a sua rádio tocava uma canção Liguei pro locutor Falei do meu amor Pedi pra ele me ajudar Pra acalmar meu coração Toma esta canção Assim vai me fazer chorar Foi ela que me fez sofrer Foi ela que me fez chorar Quem disse que alguém não chora Foi ela que me fez sofrer Foi ela que me fez chorar Quem disse que alguém não chora Aqui está a prova Porque estou chorando agora Essa felicidade Tchau Tchau